Para nós do sistema farmacêutico estarmos realizando aqui o primeiro encontro de comunicação do ar e aí parabenizá-lo com a Circo pela brilhante ideia dessa aproximação do setor florestal com os profissionais de comunicação, eu acho extremamente importante, talvez um dos grandes problemas que nós temos no nosso setor agropecuário é exatamente esse, de uma dificuldade de comunicação para com a sociedade. E aí esse tipo de evento nos dá a oportunidade de compartilhar um pouco do que cada atividade do setor agropecuário faz para a sociedade e suma a turma-se e também para a sociedade brasileira. Quero começar saudando aqui você, Moacir, meu amigo, presidente da Reflórica e também do nosso Sindicato Rural de Água Clara. Muito obrigado, Moacir. Para nós do sistema farmacêutico estarmos realizando aqui o primeiro encontro de comunicação do ar e aí parabenizá-lo com o Moacir pela brilhante ideia dessa aproximação do setor florestal com os profissionais de comunicação, eu acho extremamente importante, talvez um dos grandes problemas que nós temos no nosso setor agropecuário é exatamente esse, de uma dificuldade de comunicação para com a sociedade. E aí esse tipo de evento nos dá a oportunidade de compartilhar um pouco do que cada atividade do setor agropecuário faz para a sociedade e suma a turma-se e também para a sociedade brasileira. Quero começar saudando aqui você, Moacir, meu amigo, presidente da Reflórica e também do nosso Sindicato Rural de Água Clara. Muito obrigado, Moacir. ...os inúmeros desafios que temos enquanto comunicação com a sociedade, trazer aqui, Moacir, a mensagem da nossa abertura para que todos conheçam o trabalho que é desenvolvido pelo setor agropecuário. Quando a gente pensa no setor florestal, de uma forma bastante equivocada, ainda carregada de preconceitos, esse setor que tanto tem feito para o estado de Mato Grosso do Sul, nós temos que lembrar de objetivos que foram traçados com uma década à frente, foi alcançado no ano passado, que é atingir um milhão de hectares de floresta plantada aqui no nosso estado. Lembrar que esse plantio de floresta é realizado sobre áreas em diferentes níveis de degradação. Nós, através desse tipo de trabalho que é desenvolvido pelas diversas atividades agropecuárias de Mato Grosso do Sul, também temos a possibilidade de pegar aquelas áreas antropizadas e que têm diferentes níveis de degradação, de uma maneira mais forte no setor pecuário, extensivo, trazendo assim um leque de oportunidades, não só enquanto atividade aos nossos produtores rurais, mas também à sociedade sumatogrossense, através de geração de receita. Exatamente porque, a partir do momento que você sai de uma atividade que tem baixa produtividade e leva para uma atividade que tem uma produtividade maior, automaticamente você leva e eleva toda a sociedade sumatogrossense. Então, o auxílio, eu coloco a nossa casa à sua disposição, lembrando que o grande desafio, quando pensamos em comunicação, são as fake news e, por isso, a grande alegria da presença de profissionais da imprensa aqui neste evento de hoje, para que nós possamos efetivamente compartilhar conhecimento e levar ao conhecimento de toda a sociedade que o nosso crescimento aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, desde a sua fundação, há 40 anos, ele é baseado em adoção de novas tecnologias e um crescimento altamente pautado na sustentabilidade com conceitos vinculados à ciência e à pesquisa. Aos senhores, um desejo de um ótimo evento hoje e amanhã e colocando, mais uma vez, a nossa diretoria à disposição. Muito obrigado. 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 Obrigado.